Salve galera, mais uma aula de ensino nesse atual momento, código gabrielgf na loja, apoia aí e deixa o like, beleza? Bom, como vocês podem ver, vem aqui os itens do Harry Kane, Harry Kane, Furacane, temos também Marco Royce, esse aqui da Rios, é Royce mesmo que fala, kit de sobrevivência, temos Doce Vitória, e também temos três macacos sábios. Aqui na parte de baixo temos aí a Cloaking, essas skins eu ganhei da Epic Games numa época, né, adiantada, então muito obrigado galera da Epic Games, tamo junto, temos o TheGraphG, temos Lebron James, Neymar Jr., temos Faísca e mochila do FFC. Temos aqui na parte de baixo itens separados todos por 1.200 VB e a mochila aí por 400 VB, lembrando que esse pacote ele tá saindo aí pelos seus devidos 3.000 VB, ok. Aqui na parte de baixo temos a Doginio, Doginio com seus três estilos, temos também aqui a Hora do Rango, temos também a Bolsa pro Cachorro, temos Brinquedo de Morder. Aí equipei sem querer. Temos a Wow Envelopamento, temos a Joyce, dois estilos, temos ela com aqui a tela de carregamento e curtindo os patins, dancinha com direitos autorais. Temos aqui a Feijo Noturno, dois estilos, temos também a Núcleo Iluminado, Brilho, dois estilos também, temos aqui também a Núcleo Iluminado Verde, com a luz estilhaçada. Temos a Machado Vívido. Morcegotron. Aqui na parte de baixo temos Moshe Maluco, Moch Maluco, Martelo Moch, Martelo Moch, eu não sei como se fala. Basicamente aquele som, e também temos Festa do Fijão Vermelho, Moshe Malu, assado. Temos aqui na parte de baixo a Rassivete. Rassivete, não sei se é assim que se fala, mochila. O nome dessa mochila é Mochila Personizada, com a Racha Árvore. Opa. Teatro de Sombras, dois estilos. Ok. Eu mostrei na Racha Árvore, né? Acho que sim. Agora eu buguei, que estava com o pacote, daí eu acabei bugando. Vanguardia Escura, com a Rassivio Escuro, Patrulheira Espinhosa, Garf e Faca. Aí, ó, Garf e Faca aí. G, F. Gabriel Ferraro. Hi, hi. Era só um sonho, música. Escamas Douradas, Bastão de Elevação. Tá lá. E, bom, opa, tá certo. Aqui na parte de baixo, continuam todos os itens que já estavam. Ó, quem assistiu até aqui, comente batata. Deixa o like. Apoia o GabrielGF na loja e clica no vídeo que tá aparecendo aqui em cima da minha tela. Clica aqui em cima, assiste até o final pra me ajudar na recomendação. Assiste o vídeo que eu postei lá no canal GabrielGF2 que tá aparecendo aqui em cima. Assiste até o final. Tamo junto e nos vemos depois. Fica com Deus. Até o próximo vídeo e falou.